Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos O paralítico se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo Nunca vimos uma coisa assim. A presença de Jesus, minha gente, é uma presença maravilhosa, capaz de curar, capaz de transformar a vida. O homem era paralítico, não tinha condições de andar, saiu carregando o seu próprio leito, a sua própria cama, objeto, onde ele descansava. É isso que Jesus quer de nós, pessoas capazes de caminhar, capazes de ir de frente, de levar a nossa vida com as próprias mãos. E a força de Deus nos ajuda nesse sentido, a carregar tudo, mesmo que às vezes temos dores e dificuldades, mas o Senhor vai nos ajudando, vai nos fortalecendo.